Eu estou lá no Amazonas há 40 anos e vejo que aquele ambiente soube proteger a vida do povo simples e também de gente que veio montando fábricas incríveis, se junta o super moderno com o simples. E Deus está, seja com as pessoas simples, como quem inventa instrumentos como este aqui que vocês estão usando na televisão, mas a comunicação maior é o Filho de Deus que veio entre nós e não tem mais nenhuma outra esperança em nós, em nós. Ver Cristo reconhecido e amado porque através dele tudo aquilo que é humano se salva, se recupera, se redime.